Comento musical. Comento musical. Hoje mais um fantástico momento musical. Emanuel Moura, Isabelinha. É de hora. Isabelinha, coitadinha, tão boa rapariguinha, uma pobre mocinha tão doente. Vivia muito singela, sozinha com uma cadela, trazida por trela, tristemente. Isabel disse ao povo, era o desastre mais novo, fruto do amor proibido dos seus pais. Abandonada à nascença, foi até cá para a imprensa, de um monte de revistas e jornais. Isabelinha, toma atitude, que o amor é lindo, mas vai e vem de repente, mais vale rico e com saúde, do que pobrezinho e doente. Conheceu o seu Romeu, mais feio que um pneu, para ela era lindo de morrer. Eva escolheu um sogro rico, escolheu o namorico, já que os pais nunca pôde escolher. E assim lá vive a vida, que é mais curta que comprida, casou bem, sobreviveu, foi por um triz. E agora Isabelinha, já não é mais coitadinha, e anda entre ti, dá-se a ser feliz. Isabelinha, toma atitude, que o amor é lindo, mas vai e vem de repente, mais vale rico e com saúde, do que pobrezinho e doente. Isabelinha, toma atitude, que o amor é lindo, mas vai e vem de repente, mais vale rico e com saúde, do que pobrezinho e doente. O João Coelho é uma pessoa muito simpática, não sei se está para ver, é uma pessoa... João, um abraço para ti, hein? Uma simpatia. Está bem. Muito bem. E ali, na bateria, o que é que temos? Luís Leime, na bateria. Bateria, espetáculo. Está bem, vai, está bem. E tu, olha, para já me és bem vestido. Lois, que é um espetáculo. Tu és de onde? Eu sou de Alcobaça. De? Alcobaça. 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 Estamos aqui o grupo de Alcobaça. 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 É a Leiria. É a Leiria. É a nossa amizade João, que é um espetáculo. Olha igual. Conheço bem. João, um grande abraço para ti, bom amigo. Um grande abraço para o João. Espetáculo. Ora, bom amigo, trabalhos, CDs para sair, espetáculos para fazer. Este tema faz parte do terceiro CD que eu lancei. Ok. Portanto, tem o lançamento marcado oficialmente, já saiu nas redes sociais e nas plataformas digitais, mas tem um formato físico que vai sair a 5 de março na Nazaré. Terei também um espetáculo de músicas com bolinha no Algarve. Ah, é daqueles de coisas que nós podemos ver a noite? Sim, sim, sim. No dia 24 de março. E se eu pudesse a nossa amiga, antes de mandares mais uma mensagem aos teus seguidores. Amiga, anda ao Beatriz. Andá aqui a dar um cheirinho. Guerra é guerra. Andá aqui vai chegar. Não importa. Não importa. Ela está no conservatório. Ok, ok, ok. Já está no último ano. É para tocar? É para tocar? É. Ah, as coisas cantarras. Eu sabia que havia uma viola que cantava. Ora, tocas o que quiseres, mas só um bocadinho. Só para não ficar... Então o que é que tu sabes cantar? Nada. Só tu vais tocar. O que é que... Um fadinho, um fadinho. Ah, eu não enfado. Ah, tu era a única coisa que eu também não sei. Tu o que é que queres cantar? Vá. Uma coisa qualquer assim. O que tu sabes cantar pode ser uma balada? Uma balada, uma balada. Vá, todos conhecemos esta. Vá. Na noite Um barco ruma Para onde vai A luz no escuro Brilha direito, oufuscares demais E mais que uma onda, mais que uma maré Tentar um prendelo, impor-lhe uma fé Mas vogando a vontade, rompendo a saudade Vai quem já nada teme, vai o homem do ano E uma vontade de rir Nascer do fundo do céu É, como é só nós vamos ganhar? Obrigado, minha querida Obrigado, minha triste Amigo, desculpa, mas isto é que é justo Não, é assim é que é Olha, foi um prazer receber-te Exatamente, obrigado Muito bom para ti Queria deixar mais uma mensagem aos seus seguidores Estás à vontade, o microfone é teu? Sim, sim E a Lois é um espetáculo A Lois é um espetáculo, eles ajudam-me E no próximo dia, portanto, olha Amanhã vou estar em Barcelos No dia, portanto, na sexta-feira vou estar em Famalicão É lá Depois, no dia 5 de março, Nazaré Lançamento do meu disco E no dia 24 de março, músicas com bolinha Menos humor nos Açores E vai ser no Algarve Obrigado Um grande abraço, tudo bom para vocês Um abraço, tudo bem Obrigado E o Manuel Moura Muito bom, pá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau